Boa noite a todos, meu nome é Alexandre Vitor, tenho 38 anos, sou formado em Educação Física, com o MBA em Gestão Esportiva, Certificação em Psicologia do Esporte, Treinamento Funcional também em Treinamento Esportivo e curso agora Certificação em Coaching Esportivo. O negócio surge da necessidade de um acompanhamento e de formação total em treinamento de pessoas que são praticantes de esporte e não praticantes, desde a preparação esportiva, das ferramentas do coaching esportivo, da psicologia do esporte para todos os praticantes, não só aqueles que já são atletas profissionais. Então a gente quer oferecer no projeto um mapeamento, nisso a colega pode ser uma parceira, um mapeamento de áreas de esporte, de diversas modalidades públicas e privadas, em que a gente consiga achar grupos afins e estruturar as sessões de preparação física para quem pratica esporte, não só fomentar o acesso ao esporte, mas que a pessoa tenha também uma preparação e um acompanhamento, como existe assim, não só para a academia, mas para as pessoas que praticam em diversas modalidades. No âmbito profissional a gente vai querer trabalhar com para-atletas, especificamente. Então assim, no público ainda não praticante, crianças e adolescentes, o público amador, idosos e pessoas com necessidades especiais. no campo profissional com os para-atletas. Então é gerar todo um acompanhamento, todos os processos de coaching, formação física, até patrocínios, busca por investimento, criação de mídias sociais desses atletas, que eu inclusive trabalho com um atleta que ele relatou a falta desse incentivo. Então a gente vai vender pacotes de soluções para criança, para adultos que não querem praticar sistematicamente, mas gostam de fazer um esporte de fim de semana, a gente vai formar outras práticas, aquela que ele gosta, experimentar novas práticas, mas com um acompanhamento para que isso não venha a ser lesivo para ele, para o esporte amador, aquele que está querendo se profissionalizar, joga em várzea, mas não tem nenhum tipo de acompanhamento, porque os clubes pequenos e pequenas instituições não tem como gerar esse tipo de acompanhamento, e para o atleta, esse plano especial aí. Nossa equipe vai ser formada por psicólogos do esporte, nutricionistas, coaches esportivos, fisioterapeutas, professores especializados no treinamento esportivo, de negócios no esporte e de social media. Quando eu soube do programa, eu inscrevi o meu projeto, depois recebi o e-mail, falando que tinha sido selecionado, fiquei bem surpreso, porque sei que foram vários cadastrados, e assim, é uma abertura no geral, de networking, de mentalidade, de projeto, a gente que não tem muita intimidade com o empreendedorismo, você tem ideias, mas às vezes não tem as ferramentas, não sabe bem por onde começar, e às vezes você acha que está tudo já esquematizado na sua cabeça, e conforme você vai tendo as aulas, você vai ver que faltam muitas coisas, você precisa se aprimorar, buscar um conhecimento, e nesse ponto as aulas, as mentorias foram excelentes, te dão uma outra visão de mercado, e tem outros projetos também na área de esportes, que é o principal dessa mentoria, você começa também a ter contato com outras ideias, e ver se o teu negócio realmente está no caminho, ou não está, então assim, sai com uma ideia renovada, que eu não mudei muito o meu aspecto principal, mas com certeza já melhorou mil por cento, em relação a como eu entrei aqui. O PidMentro é um programa mais voltado para os projetos que estão em uma fase muito inicial, a gente fala muito da parte de problema-solução, então a gente começa a focar muito os empreendedores, a olharem muito mais para o aspecto do problema, a entender todas as restrições, todos os limites que definem esse problema, para depois que eles tiverem um entendimento complexo, fazerem um reenquadramento das hipóteses de soluções que eles tinham. O pessoal evoluiu bastante, eles chegaram com muitas ideias pré-definidas, a gente percebeu que eles evoluíram, porque eles começaram a mudar a proposta de valor do negócio deles ao longo do processo, então eu acredito que tenha sido bastante rico, nesse desenvolvimento deles, num período bastante curto, foram de cinco semanas. Então agora eles tendo uma visão um pouco mais completa, a gente fala muito para eles saírem, é um termo que a gente fala de sair do prédio e ir para o mercado para fazer essas verificações, então agora eles têm uma visão completa do plano de negócio deles, de uma forma muito holística, mas tudo aquilo lá são hipóteses. Então a gente orienta agora os empreendedores a irem para o mercado, validar cada um dos pontos, para aí assim eles começarem a ter esses novos ciclos de interações.